Fala produtores, tá no ar mais um episódio do quadro Studio Time. Hoje nós vamos produzir o início de uma música com o Ableton Push pra você ver se essa plataforma é pra você ou não é. Eu vou mostrar um pouco pra ti qual que é a parada pra você ir desenvolvendo a criação de uma música com a Push. Tá preparado? Vamos nessa? Se você perdeu o primeiro vídeo com dicas se vale a pena ou não adquirir um Push, acessa o card aqui. Lá eu falei um pouco sobre pontos positivos e negativos. Hoje eu já vou botar a mão na massa, eu vou operar ele aqui e criar um loop inicial de uma música junto contigo pra você sentir um pouco drama. Eu confesso que assim, eu não sou um cara que solta a mão do mouse no computador. Eu gosto um pouco de usar o mouse no computador. Claro que grande parte das coisas eu faço com a mão na massa, porque eu gosto de produzir live, mas eu gosto muito de botar a mão no mouse também. Mas uma das coisas legais do Push é você não olhar muito pra tela do computador. Principalmente o Push 2, que ele tem no display aqui as informações que acontecem. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou em Add Device e vou procurar aqui uma bateria. Drums, eu vou pegar uma clássica 909. Então vamos pegar aqui uma 909, que é a bateria clássica muito utilizada. Coloquei ele aqui, cliquei em Load. Agora automaticamente eu já tenho aqui a nossa bateria. Coloquei o nosso Kick. Vamos colocar o Clap. Se eu quiser, beleza. Clapzinho tá lá. Vamos já aumentar pra ser dois compassos, pra daí já ter uma variaçãozinha no Clap no final aqui. Ficou meio fora, Quantize aqui, eu não gosto de quantizar tudo. Então eu selecionei o Quantize e manti pressionado o Quantize pra não quantizar tudo. Vamos já fazer o hatchzão abertão aqui no Clássiqueira. Ah, é que o hatch fechado, o Close, ele fecha o prato, né? Então vamos deixar só o hatch aberto aqui, ó. E aí o fechado, vamos fazer só algumas... Beleza, já temos lá... Vamos deixar só o caretão mesmo aqui, é isso aí, ó. Fechou, já temos a nossa bateria. O Basiqueira lá da rodada. Uma coisa que quando eu tô produzindo eu sempre faço, eu já vou ligar um filtro aqui, ó, pra eu poder cortar o grave quando eu quiser, ó. Então, ó, liguei um autofilter aqui, vou criar um atalho. Eu também crio um atalho pra jogar um reverb, ó. E aí eu já consigo ir meio testando e fazendo meu live a música mesmo, né? Então já estamos lá com o nosso queridão loop de batera basicão. É isso aí, já tem uma batera, fechou. Vamos colocar um novo device agora, Add Device, e vamos colocar um Base. Eu vou pegar aqui só os plugins nativos, que fica mais fácil, porque eles já se integram totalmente aqui, ó. Vamos pegar um Analog Base. Vamos achar um Base aqui, ó. Boa, Add Device. Eu tenho que vir num canal novo, né? Então eu jogo num canal vazio, Add Device. E aí, cabeção. Então, Instruments. Vamos pegar lá um Base. Pode ser esse aqui, Load. Agora vamos escolher o tom da música. Eu vou colocar aqui em Note, Scale, pra escolher o tom da música. Eu quero fazer em Lá menor. Então agora já estamos aqui com a escala de Lá menor pra tocar. Vamos fazer só esse subzinho assim, meio Bzinho mesmo. Já deu uma quantizadinha. O legal, ó, é que aqui eu já tenho os parâmetros do synth. Se eu quiser dar o REC, eu já gravo envelopes, ó, também, ó. Já tá lá tocando o que eu fiz, ó. Agora vamos pra um novo canal, Add Device. Vamos pegar agora aqui um outro instrumento. Lembrando que se eu quero cortar o grave, ó, apertei lá, cortei o grave do kick. Eu já vou colocar um filtro aqui também, ó, no Bass, pra quando eu cortar o grave do kick, ele também cortar o grave do Bass. Isso é classiqueira da rodada. Tech House, por exemplo, tem muito isso. Cortou o grave do kick, cortou o grave do Bass, ó. Quando eu desligar, já vem o Reverb, ó. Beleza, se eu quiser mexer no volume dos canais, eu posso vir em Mix e mexer nos volumes dos canais por aqui também, ó. Device, vamos pro próximo canal. Joguei pra um canal vazio. Vou colocar Add Device. Vamos colocar aqui nesse canal, ó. A gente vai colocar... Se você pegar, por exemplo, plugins tipo Arturia, a grande maioria fica fácil de navegar. Mas grande parte dos plugins você consegue manipular por aqui, ó. Então vamos pegar um Arturia aqui, ó, pra gente pegar plugins, vamos agora em VST, Arturia. Vamos no Analog Lab aqui, ó, que é o queridão da gurizada. Tá carregando o Analog Lab. Estamos aqui com o Analog Lab, então. Vou pegar aqui um Preset de Sequence. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aí, ó. Já vou pegar, ó. Cliquei no Cut-Off pra eu poder manipular aqui, ó. E tamo lá, ó. Produzindo meu Live, ó. Se eu vier em Session, ó, aqui eu posso parar os canais que eu tenho, ó. Parei a batera inteira. Acabei montando a batera toda junto, tá? Eu dificilmente eu faço isso. De montar a batera toda junta num Samper Kick, Hat. Eu vou fazendo separado pra ter um domínio maior sobre o que tá acontecendo ali, né? Então, beleza. Aqui já temos o nosso loopzinho inicial, ó. Se eu quiser criar uma variação, ó. Vamos já criar aqui uma variação do clipe, ó. Então, eu vou parar esse synth, ó. Beleza? E agora, ó. No segundo clipe dele aqui, ó. A gente vai criar uma variação, ó. Já criamos uma variaçãozinha. Se eu quiser mudar pro outro clipe, eu venho aqui. E agora, ó. E você vai meio live, criando. Tudo que eu aperto o rec aqui, ó. Se eu apertei o rec, ele vai tá gravando meus envelopes. Isso também é muito bacana. Então, fora isso, algumas coisas legais que nós temos aqui. Eu vou voltar pro nosso bass, ó. Vou parar todo mundo. E vou mostrar pra vocês alguns recursos legais aqui, ó. Por exemplo, repeat. Eu consigo criar a repetição da nota, ó. Perceba que o velocity dele é muito bom. É óbvio que isso também serve aqui no sampler, ó. Então, se eu quero botar um repeat aqui, ó. Então, se eu vou, por exemplo, ó. Observe na tela aqui, ó. O quanto o velocity captou bem, ó. A intensidade do groove. Isso é muito irado. Outra coisa que eu curto muito fazer com a push no meio das minhas produções, quando eu tô começando o processo, é utilizar o recurso aqui de pegar um sample e dar um slice to new mid track. Então, eu vou pegar um loop de vocal aqui, ó. Vamos pegar um que tá no tom do bass, que é lá. Lá menor aqui, ó. Então, peguei um vocal, cliquei com o botão direito e vou dar um slice to new mid track. Agora, ele vai fatiar o vocal. E aqui eu navego, ó. Nas partes onde estão os samples, ó, do vocal, ó. Então, olha que interessante, ó. Pra criar, é muito fácil, ó. Vamos deixar só um início, ó. Sem contar que aqui eu já posso duplicar ao mexer no clipe pela tela aqui também. Então, digamos que, como eu comentei, ele foi feito pra você ir soltando um pouco a mão no mouse. E você criando a música num formato mais live. Esse workflow de você produzir a música com o push, de ter disponível as cenas, de ter as notas da escala, de ter o sampler aqui. Então, esse equipamento, olhando pra ele, ele não é um negócio, assim, que tem um monte de coisas incríveis no hardware. Mas a grande sacada é a conexão dele com o software. Quando conecta ele no Ableton, é aí que a mágica acontece. Nessa linha, ó, eu escolho os canais, ó. Então, ó, nesse canal aqui nós temos o bass, ó. Nesse canal aqui tem um sample de áudio, aqui tem aquele sampler, ó. Aqui tem a bateria. E é muito legal. Tem que tomar cuidado porque é viciante, né? Ah, professor, mas o push 1, por exemplo, vale a pena que você consegue mais barato aí por mil, dois mil usado? Também, a grande diferença do push 1 para o 2, na real, são duas. A primeira é a tela, que a do push 1 é mais humilde, tem menos recursos, e a segunda, que é a do push 2, é a sensibilidade dos pads. Evoluiu muito, muito, muito. Um pequeno toquinho, olha como o velocity é interessante, é forte, é bom, ele sabe captar bem a expressão do instrumento. Se está pensando em comprar um push, você já tem um, deixa nos comentários. Aqui foi um videozinho rapidinho mesmo, mostrando um pouco de como dar os primeiros passos numa música, usando o push, para você saber se é legal, se é para você, se não é. Não esquece de dar aquele joinha para o prof, deixar teu comentário, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho